Summer e Théo fazem sentido. Summer e Théo fazem sentido. Summer é nosso sol e a gente gira em torno dela. Tem verão todo ano, tem noite todo dia, mas sonho, ela tem que existir. Não importa lá fora, como esteja o tempo, ventaninha de riso, tempestade de lágrimas, sempre Summer aqui dentro. Um pouquinho mais sobre o passarinho Théo. Duas pessoas certas e prontas. Um filho, eu sei, e vai ser um menino. E lá vai ele, correndo pela grama, a brincar com o pai de pega-pega, pedindo passagem pra mamãe. Céu, passarinho, a vida é boa e você vai ver que você vai ter sempre onde pousar. Quando a gente era desse tamanhozinho assim, aí sim, Deus estava logo ali, no de trás das estrelas, todas elas muito perto também. E é por isso que quando uma criança nasce pra gente, a gente entrega esse presente nas mãos dele. Deus nasce de novo pra gente, é como se o reino dele fosse de novo nosso quintal, paisagem da nossa infância, onde a gente lembra cada contorno de olhos fechados, de cada sossego que foi capaz de enxergar, porque era bom estar ali, porque era bom brincar ali, descalço, sem regra, sem hora pra acabar. O divino florescendo naturalmente. O divino florescendo naturalmente. Amor é um desaforo, um enxame, um dilúvio, é uma insanidade, um destempero, um despropósito, um descontrole, uma necessidade. E eles se reconhecem e eles brilham e são unidos com seus jeitos, seus defeitos, corações. Eles foram infinitamente felizes.